Fala, brasileiro! Como tá aí no canal Mortal Kombat Brasil, cara? Tudo tranquilo? Salve, salve, cavaleira! Beleza, mano? Então, tá rolando rumores aí e vazamentos sobre o Mortal Kombat 12 e Injust 3. E estou fazendo vídeos tentando desvendar quais são os verdadeiros e quais são os falsos. Interessante. Se liga, eu te cheguei porque eu tava pensando que Mortal Kombat tem cada convidado estranho, cara. Ter tem, né? Mas com certeza não é o único. Tem cada coisa bizarra e sem sentido em grandes jogos de luta que te deixaria surpreso pra caramba. Pior que é mesmo, né? Bora fazer um vídeo juntos listando só a nata dos convidados mais deslocados possíveis e pedindo para o pessoal se inscrever aqui no canal e deixar aquele, como tu diz, likeality pra ajudar. Fechou, mano? Let's go! Número 15, Coffee Maximum Impact, Regulation A. O produtor Falcon trouxe um personagem de um dos seus jogos favoritos, Makoto Mizuguchi, do pouco conhecido Game Fighters History. Inclusive, lá no meu Twitter eu contei a história de como esse game salvou os jogos de luta, quando a Capcom tentou praticamente proibir a venda de fighting games. Me segue lá, link está na descrição. Em Regulation A ainda é possível encontrar participações de Phil, a jovem medrosa da franquia Metal Juge e Hanzo Hattori, o ninja do século 18 de Samurai Shodown. Naruto Ushippuden Ultimate Ninja Storm 2. Se você olhar a lista de lutadores do jogo, você vai encontrar vários personagens do anime e mangá, como tem que ser, mas só que lá no meio dos ninjas tem um tal de Lars Alexanderson, o filho de Heihashi Mishima de Tekken. Só que vestido como se fosse um personagem do anime, Lars apareceu no game porque Okishimoto, criador de Naruto, desenhou um traje alternativo para o lutador em Tekken 6. Em contrapartida, a Bandai Nanco colocou ele na franquia de luta mesmo não fazendo nenhum sentido. 13º lugar Marvel Super Heroes vs Street Fighter. No meio da década de 90, a Capcom fez uma parceria com um programa de humor japonês para a criação de um lutador para Street Fighter. O humorista responsável decidiu criar uma caricatura para entrar no game e a Capcom resolveu colocá-lo em Marvel vs Street Fighter. Foi assim que o desajeitado nerd Norimaru apareceu no jogo lutando contra Apocalipse e Cyber Akuma. Eu tenho um vídeo contando mais detalhes da criação bizarra de. Recomendo bastante assistir, mas só depois que acabar esse aqui, beleza? Fighting Vipers, quem lembra desse jogo? Lançado para arcades em 1995, Fighting Vipers foi feito no mesmo motor gráfico do clássico Virtual Fighter 2. O game parece se levantar bastante como um tradicional jogo de luta em 3D de artes marciais, mas só até aparecer o convidado secreto Peps Man. Ele foi o mascote japonês da Peps nos anos 90, aparecendo em vários comerciais e só é jogável nas versões orientais de Fighting Vipers. KOF 14 ocupa a 11ª posição. Apesar de a franquia The King of Fighters já ser um crossover, na 14ª edição algumas coisas foram um pouco longe demais. Além das estrelas de Rock Road de Garou e na Kururu de Samurai Shodown, os convites mais diferenciados foram para outro lugar, os Patinkos, as famosas máquinas caça-níqueis do Japão. Love Heart veio de Sky Love, já a Muimui nasceu da franquia Dragon Gaul e a Alice é de um Patinko sobre Fatal Fury chamado Garou Getsu The Legend of Wild Wolf. Inclusive é por vir dali que em KOF 14 ela emite sons relacionados a dinheiro e várias moedas surgem de seus golpes, pois é a referência do Patinko de onde ela nasceu. 10º lugar Brawlhalla. O game começou como uma espécie de Smash Bros com temática nórdica e se desenvolveu dessa forma até que a Ubisoft comprou o estúdio que criou Brawlhalla e a partir daí os convidados começaram a aparecer de todos os lugares possíveis. De outros games vieram personagens da franquia Ryman, Shovel Knight e Tomb Raider. Dos quadrinhos vieram Hellboy, Tartarugas Ninjas e The Walking Dead. Da TV vieram lutadores de WWE e dos desenhos Hora de Aventura e Ben 10. E por fim, direto do cinema vieram os personagens Kung Fu Panda transformando o game em algo completamente diferente da ideia original, mas crescendo muito mais rapidamente. Em 9º lugar, Injustice 2, o jogo de luta da DC, desenvolvido pela Netherrealm, conta com personagens convidados de outras editoras de quadrinhos, a começar por Hellboy da Dark Horse e chegou via DLC. As tartarugas ninjas também apareceram no game em um pacote de pago de 4 lutadores em um, com o jogador podendo selecionar com qual tartaruga quer jogar, utilizando o menu de personalização de dois personagens. Além disso, tradicionalmente a franquia Injustice sempre surge como personagens de Mortal Kombat como convidados, tendo Scorpion aparecendo em Injustice 1 e Raiden Sub-Zero em Injustice 2. O 8º lugar, Killing Instinct, como eu amo esse jogo. A terceira temporada de Killing Instinct de 2013 lançada para o Xbox One, com vários lutadores e convidados completamente fora da história da franquia, a Microsoft aprovou a oportunidade e colocou vários personagens de suas propriedades intelectuais para lutarem no reboot do jogo clássico. Um exemplo é o Arbiter, vindo da franquia Halo e o General Run The Gears of War, mas o que mais chamou atenção mesmo foi o sapo bombado Bash, vindo da clássica franquia Battletoads de 91, tendo sua gameplay original adaptada para funcionar em Killing Instinct, o que dividiu algumas opiniões. 7º lugar, Tekken 7. Tekken já havia causado estranheza ao trazer o mini dinossauro amarelo como o Gon em Tekken 3. Ele é um personagem de um mangá criado por Masashi Tanaka, que nasceu com uma premissa muito diferente de não ter qualquer tipo de diálogo, mas devido à péssima recepção, ficou apenas nisso pelo menos até Tekken 7, quando a Bandai Namco simplesmente chutou o pau da barraca. Akuma marca a presença no jogo não só como lutador convidado, mas também como parte importante da história da família Mishima. De South Town, Geese Road marcou sua presença com um belíssimo e muito saudável anúncio na EVO, mas o que diferencia essas participações das outras foi que, ao invés de adaptar os personagens ao estilo do gameplay do jogo, adaptaram o jogo ao estilo de gameplay dos personagens, criando diversas situações completamente diferentes no jogo. Mas não ficou só nisso. Vindo da Square Enix, Noctis foi o protagonista do gigantesco RPG Final Fantasy XV e trouxe de lá quase todo o seu moveset. Além dele, vindo da série de TV e quadrinhos The Walking Dead, Negan fez sua participação com direito a um trailer que recria uma das cenas mais impactantes da série. Sexto lugar, Dead or Alive, ou Doa, que contou com alguns participantes legais que fazem bastante sentido, como as personagens de Kofi, Mei, Ekula, Sara e Akira de Virtual Fighters e vários outros ao longo dos anos. Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden nem conta mais como um convidado de tanto que já apareceu no host inicial, mas que eu quero destacar como convidado em Doa é Master Chief. Na época, a Microsoft estava tentando divulgar o jogo Halo 2 e uma parceria com Dead or Alive 4 foi uma das ideias. O Guerreiro Espacial foi lançado no jogo exclusivamente para Xbox 360 em 2005, com o nome de Spartan. Tá, convenhamos brasileiro, é bem estranho lembrar das beldades de Daryl Alive, e no meio disso está um combatente espacial de armadura. Mas antes de descobrirmos o top 5 dos crossovers mais bizarros do jogo de luta, vale a menção honrosa a Arali de Doctor Slump, que surgiu de convidada no mangá, no anime e em um jogo de Dragon Ball, o Budokai Tenkat 3. Outra menção não é um jogo, mas sim um personagem. Earthworm Jim apareceu convidado em dois games de luta diferentes, o Baro Arena Toshiden e o Klee Fighter 63 e 1 terço. E por fim, eu quero deixar claro aqui que eu não coloquei Smash Bros. no ranking, pois a intenção do jogo desde o começo foi exatamente ser um grande crossover de absolutamente tudo, e você pode ver o motivo dele ser desse jeito neste vídeo aqui em cima que você pode ver depois que este aqui acabar, beleza? Mas se Smash Bros. não está na lista de jogos com convidados mais bizarros? Imagina o que vem por aí. E se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse. Sua interação é realmente muito importante e faz a diferença. Mas sem mais enrolação, bora para o top 5? 5º lugar, Fighter's Megamix. Duvido alguém lembrar desse jogo aí, mano. Você luta com um carro, mano. Lançado em 1996 para a Sega Saturno, Fighter's Megamix foi feito pelo clássico estúdio AM2 da Sega para aproveitar o sucesso de jogos de luta e criar um grande crossover dos games do gênero feitos pela equipe. Ele une personagens de jogos como o Virtua Fight 2, Virtua Fight Kids, Sonic the Fighters e Fighters Vipers. Tem também a Janet do game de tiro virtual cop 2, mas não é ela a convidada bizarra. Hornet é um carro do jogo Daytona USA que luta como um humano. Ele é um personagem secreto desbloqueável com a uma gameplay que faz seus oponentes comerem poeira, hehehe. Mas ainda não é o mais bizarro do jogo. A própria logomarca do estúdio AM2 foi convidada para participar. Você desbloqueia após jogar por 84 horas, acredite se quiser, e selecionar o personagem Kumachan usando o botão Z. 4º lugar, Rumble Boxing Round 2. Lançado para Dreamcast, Nintendo 64, Playstation 1, e Game Boy Advance, o jogo simulador de boxe tem como convidado a lenda do basquete Shaquille O'Neal. Mas o problema desse jogo é que ele não se limita a estrela da NBA. O rei do pop Michael Jackson é um dos personagens jogáveis neste game. Ele luta usando sua famosa luva branca e é de longe o personagem mais forte do jogo, vencendo qualquer boxeador profissional com apenas alguns golpes. mas calma que ainda não acabou. Rumble Boxing Round 2 ainda conta também com o Bill Clinton de personagem jogável, que naquela época ele era o presidente dos Estados Unidos. E a esposa dele também é selecionável. A então primeira-dama Hillary Clinton. Só faltou a estagiária Monica Lewinsky, hein? Levando a medalha de bronze aí o A3, mano. Mortal Kombat. Eu não poderia deixar de falar de uma franquia que eu amo muito, né? Em 2011 a franquia passou por um renascimento com MK9 e com ele veio a adição de dois personagens tão brutais quanto os fatalities do jogo. Kratos e Freddy Krueger. Mas até aí, apesar de Kratos ser de outra era, as participações até fazem sentido por serem personagens conhecidos por suas habilidades brutais. Mas não parou por aí. Em Mortal Kombat X, a gama de convidados aumenta. Jason Voorhees sai de Crystal Lake e coloca toda sua presença assustadora na franquia. Ele não vem sozinho. Outro astro dos filmes de terror dos anos 80, Leatherface, que chega querendo fazer outro massacre com a sua serra elétrica. Será que a serra dele realmente é elétrica mesmo? E ainda tem mais. Dois confins do espaço temos um xenomorfo alien. Chega ao torneio para encontrar outro convidado velho, mais reconhecido. O Predador veio também de algum lugar do espaço para Mortal Kombat, completando a lista de monstros de filmes antigos. Aliás, no filme do Predador, um dos astros é Arnold Schwarzenegger, em que Mortal Kombat 11 aparece como lutador revivendo um dos seus personagens mais icônicos, o T-800, da franquia Ex-Terminador do Futuro. Além dele, outro brucutu que foi convidado para Mortal Kombat surgiu das florestas do Vietnã. John Rambo possui uma gameplay baseada nas armadilhas vistas em seus filmes. Para completar o pacote, Tiozão, o policial futurista Robocop estreou em MK11 dividindo opiniões. Mas sendo bastante utilizado devido ao seu estilo de jogo bastante retranqueiro e a Amazônia. E ainda não acabou. Das profudezas do inferno surgem Spawn com sua capa e sua gameplay pesadíssima e ele não é o único convidado vindo dos padrinhos. Coringa também está em Mortal Kombat 11 tentando fazer os adversários morrerem de rir, literalmente. Street Fighter X Tekken está em segundo lugar. Lançado em 2012, o crossover da Capcom com a Bandai Namco conta com alguns personagens no cast principal bastante inusitados e que não tem nada a ver nem com Tekken nem com Street Fighter. A versão de Xbox 360 saiu bastante capada, mas a de Playstation 3 veio recheada de personagens convidados, e a imensa maioria mais parecia a propaganda da Sony do que lutador de verdade. Para começar pelos gatinhos Toro e Kuro, que são mascotes da Playstation no Japão, surgindo em vários comerciais e eventos ligados à companhia, com Toro sendo inclusive mascote oficial da Playstation Network por lá. Além deles, Cole McCraft, personagem da minha amada franquia Infamous, exclusiva dos consoles jogadores da Sony, tinha acabado de ter dois jogos novos sendo lançados, e entrou no crossover das gigantes de luta também. Também é possível encontrar de forma bizarra e jogável o Mega Man, mas não da versão do robozinho azul que conhecemos, mas a da bisonha capa da primeira edição do jogo nos Estados Unidos, o famoso Mega Man gordinho, o que causou grande estranhamento. O mesmo vale para Pac-Man, que também é convidado, e está completamente deslocado do resto do elenco de Street Fighter X Tekken. E em primeiro lugar, é óbvio, é claro, com certeza não tinha como ser outro, Soul Calibur. A franquia medieval já contava com personagens diferenciados desde cedo. Em Soul Calibur 2, cada console na época ganhou um personagem convidado diferente. Para o primeiro Xbox, os produtores trouxeram Spawn, o anti-herói moderno e infernal da Image Comics. Já na versão de PS2, tem Rei Hashmi e Shima de Tekken jogável. Já a versão de Gamecube teve como convidado o herói de The Legend of Zelda, Link, com seu visual de Ocarina of Time. Em Soul Calibur 4, os convidados vieram de uma galáxia muito, muito distante. O universo de Star Wars. O aprendiz Starkiller surgiu no jogo de luta antes de estrear em seu próprio game, a franquia Star Wars The Force Unleashed. Além dele, Darth Vader e Mestre Yoda também são jogáveis em Soul Calibur 4. Dentre os jogos menos conhecidos da franquia, Kratos de God of War também aparece selecionável em Soul Calibur Broken Destiny exclusivo de PSP. Em Soul Calibur 5, Ezio Auditore de Assassin's Creed é o convidado da vez, e convenhamos, casou muito bem com o estilo. Assim como Geraldo de Rivia, o bruxão do RPG de mundo aberto The Witcher, que é até a capa de Soul Calibur 6. Mas o convidado mais bizarro de todos na franquia é nada mais nada menos que um dos ex-desenvolvedores dela. Katsuhiro Harada, produtor de Tekken, aparece em Soul Calibur 5 como um dos lutadores. Ele pode ser encontrado no modo Quick Battle e seu estilo de luta é o da família Mishima. Maneiro, né? Mas faltou alguém. Eu não falei de Samurai Shodau, por exemplo. Mas dentre todos esses, qual convidado mais te surpreendeu? Me fala aí nos comentários, eu quero saber. E se você gosta de jogos de luta, se inscreva aqui no canal. E se tiver algum dinheiro sobrando, considere ser membro. A partir de apenas 2 reais só, você já consegue ajudar a mim e ao canal. Mas se não puder, só deixe um curtir ou ajude a divulgar que ele já ajuda muito. Tamo junto, cara. Brasileiro, muito obrigado por participar. Acompanhe o teu canal que tem muitos anos. É uma grande honra ter você aqui. Opa, obrigado você, mano, Cavaleira. Tamo junto, cara. É uma grande honra eu participar aqui do seu canal, velho. Obrigado também a todos que acompanharam o vídeo até o final aqui. Quem quiser conhecer o meu canal vai estar aí na descrição ou fixado nos comentários. Tamo junto e misturado, hein, pessoal. Queria agradecer também ao Andrus que me ajudou a pesquisar e a fazer esse roteiro. E se você gosta de Mortal Kombat, eu te indico esse vídeo sensacional sobre a franquia. Mas se você já viu, tem esse aqui também que recomendo bastante, vale a pena. E na próxima vez que nos vermos, se você quiser eu posso te contar mais segredos games. Boa, né?